Olá pessoal de casa, sejam bem-vindos a um embate entre dois grandes clubes do futebol nacional. Santos e São Paulo. O clássico carinhosamente apelidado de sanção. São décadas de história neste confronto. Os são paulinos levam vantagem sobre os santistas no geral. Por outro lado, o Santos ganhou mais finais sobre o São Paulo. Cada vez que estas duas camisas entram em campo para se enfrentar, tem sempre muita história envolvida. E a gente vai acompanhar mais um capítulo aqui hoje. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Tricolor Paulista, também conhecido como Tricolor do Morumbi. Hoje é dia de amistoso. De amistoso, convenhamos, não tem nada. Nem para o ímpar eles gostam de perder um do outro. Pode até ser amistoso, mas na boa não existe amistoso em clássico. Como diz o presidente, o clube ganha do outro é um verdadeiro campeonato à parte. E é mesmo, é um campeonato e por isso o jogo fica muito mais interessante e com praticamente nenhuma cara de amistoso. Começam as emoções deste jogo. Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Ele é um lateral direito dos melhores, para não dizer que é um baita ala, para não dizer mesmo que é um ponta direita no seu time. E joga em todas essas funções, e muito bem, e no meio também se governa no lateral, além de bater palmas. É ele, Daniel Alves. Sim, se ele jogar o que sabe, vai fazer muita diferença. A batida! Uma defesa espetacular! O Santos está jogando dentro das suas potencialidades, né? E quais seriam elas, Mauro? A maneira que eles usam o campo, abrem pelas pontas, eu acho que é um jeito de conseguir alguma coisa bem aberta pelo Flamengo. E o Alves. Nenhum gol ainda, que beleza! Chegou e cortou! Juanfran, Alves. Chechê. Mandou a bola ali pela esquerda. Chegou rasgando por baixo, não quis nem saber. Abriu o jogo pela ponta. Está em boa posição. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Bateu para frente. Tem jogador em boa posição no ataque. Juanfran. Alves. Chechê. Abriu pela esquerda. E ele consegue o desarme. O juiz está marcando a falta. Cartão amarelo. Será que ele não percebeu que não adianta reclamar? Opa! Tirou dali do jeito que deu. Conseguiu afastar o perigo. Tentou o passe. Levantou bem no meio da área. Bateu para o gol. Bateu. Gol! São Paulo, 1 a 0. O grande jogador é um cara que cria espaços como ele. Não tinha brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo gol. E aí, oi, oi, a diga. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. P eg могли lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Está inaugurado o marcador Já tem a vantagem Para ter a vitória definitiva Precisa fazer mais um Felipe Jonathan Marinho Jogou na frente Para ver o que dá O árbitro apita Vindo o primeiro tempo O time também está merecendo a vitória A questão é saber se volta do mesmo jeito Para o segundo tempo Por enquanto 1 a 0 Vamos ver o que acontece no segundo tempo A bola rola de novo Até agora só um gol no jogo Mas isto basta para a vitória Meteu um bico nela Lá para frente Preferiu recuar em vez de avançar Luan Pérez Felipe Jonathan Ele está tentando achar um espaço Para mim foi falta O juiz também achou Está marcada O juiz também achou Meteu ali pela esquerda Ele tem espaço para a jogada E a defesa afasta a bola Chocou para longe Tirou o perigo dali Ele mandou a bola para frente Para Alisson Chutão Chutão para frente Como diria o grande e modesto filósofo Só marca quem ataque Mentira Nesse caso Fui eu mesmo que falei isso Está certo Mauro Tem que partir para cima Não tem mais muito jogo pela frente Eu nunca falei isso Milton Leite Mas desta vez Eu acompanho o relator Queremos arremesso lateral Substituição Vai ter sangue novo em campo Até agora Não surgiu o efeito desejado A primeira troca Quem sabe A partir da segunda Diego Pituca Olha a batida Fez o simples E afastou o perigo Bola enfiada Bola enfiada Pelo meio da defesa Tchê tchê É agora Vem a batida Meu Deus Será que ele vai ter outra chance Como essa para empatar Agora a ansiedade o atrapalhou Ele se precipitou Bem na hora de finalizar Fighter Gente nova Entrando em campo Arboleda O time pressionou Nos últimos minutos E Fez 1 a 0 Arboleda Impediu o ataque adversário Jogou a bola lá pra frente Tchê tchê Tira a bola da defesa De qualquer jeito Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Pra mim a falta foi bem clara Opa Maranou pra ele Fechou o tempo de vez Alguém falou Só vai não é óbvio Marinho Marinho Já tinha gente Comemorando o gol do palco Mas o goleirão estava lá Uma bola muito difícil Uma bola muito difícil Uma grande defesa do goleiro Que estava dentro Meteu ali pela direita Agora é tentar Tocar a bola E ó Deixar o reloginho andar Fez a inversão Fez a inversão do jogo Reinaldo A metida de bola Ele procura o espaço Pra cruzar Saltou e tocou E passa Gol Bola na rede Agora o time está na frente Falta um pouquinho Pra acabar Se deixar ele cabecear Ele vai fazer um atrás do outro Você quer ver uma cabeceada perfeita? É essa Olha a fieza que o cara teve Pra marcar o gol O São Paulo colocou o sangue novo em campo O cara estava pregado em campo Não tinha mais como continuar se arrastando Foi boa mexida Mais por uma questão física Do que provavelmente técnica ou tática Agora sim O jogo acabou O time sai com uma merecida vitória hoje Os jogadores controlaram as ações desde o início Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar Mauro? Clássico é assim Não tem zebra Mas tem favorito Mas as vezes o favorito não consegue fazer o seu jogo Porque a outra equipe corre e joga mais E foi o que aconteceu Está encerrada a cobertura desta noite Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betti E aos telespectadores que nos assistiram aí em casa Até a próxima Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você Milton Até a próxima gente